O filme começa em um centro de pesquisa militar, onde uma tenente está de plantão realizando uma inspeção diária nos satélites militares quando vê grandes ondas anormais vindas do Sol em direção à Terra. Uma visão do espaço nos mostra as ondas destruindo todos os satélites em seu caminho. A tenente, a princípio, não acredita em seus olhos e acha que seu computador está com defeito. Ela informa a capitão sobre as ondas, mas é solicitada a ignorar qualquer anormalidade que ela veja pelas próximas 24 horas. A mulher acha isso muito suspeito e tem certeza de que as ondas são algo com que devem se preocupar. Em seguida, somos apresentados a Arman, um instrutor de mergulho e engenheiro de submarinos. Ele vive uma vida simples na costa e em algum lugar da Turquia. Uma manhã, ele é abordado por sua ex-namorada, Victoria. Nas profundezas da base aérea de Incirlik. Ela escolheu uma equipe de cinco pessoas e encontrou patrocinadores para financiar a viagem. Mas precisa de um submarino e um líder de equipe. Arman se recusa a participar quando descobre que o patrocinador é seu pai, milionário que ele odeia. Um dia, após a visita de Victoria, Arman pensa nisso e decide participar da viagem para irritar seu pai. Quando ele vai até a casa dela para informá-la, ele é recebido por um homem. Arman acha que está na casa errada e descobre que o homem é o noivo de Victoria. Seu nome é Fred. Ele também se juntará a eles na base aérea, mas ficará no navio e cuidará da parte técnica do projeto. Arman se sente desconfortável trabalhando com o homem, mas não mostra isso em seu rosto. Em outro lugar, a soldado que viu as ondas de manhã fica nervosa e liga para sua mãe. Ela pede a todos em sua família que encontrem um espaço seguro no subsolo, porque algo terrível vai acontecer quando o sol nascer. Assim que ela desliga, dois soldados invadem a casa dela. A mulher consegue enganar os dois e vai embora no carro. A cena corta para a noite do início do projeto submarino. O resto da equipe é composta por um estrangeiro chamado Felix. O melhor amigo de Arman, Benson, e uma estudante universitária chamada Hannah. Todos os cinco companheiros de tripulação embarcam animadamente no navio ao lado de Fred e do capitão do navio. Ao chegar na base, no meio do oceano, Fred e Victoria se despedem e a tripulação de cinco pessoas entra no submarino. O capitão do navio para Victoria e diz a ela que algo estranho está acontecendo no leste da Ásia, onde o sol já nasceu. No entanto, eles assumem que isso não os afetará e inicia a descida. Tudo vai bem durante a maior parte da viagem e a tripulação fica submersa por mais de 12 horas. De repente, Arman percebe que o oceano está muito brilhante, pois eles estão na zona afótica, onde a luz do sol não chega. Ele move o submarino em direção à superfície, declarando que a viagem acabou. Horas depois, eles chegam à superfície, mas o submarino perde a conexão com a tripulação do navio. Arman tenta gritar para chamar a atenção deles, mas nem isso funciona. Sem outras opções, Felix move o submarino em direção ao navio, enquanto Arman usa uma corda para subir. Ele e Victoria são os primeiros a entrar no navio. Eles procuram em todos os lugares apenas para descobrir que a tripulação, até mesmo Fred, os abandonou no meio do oceano. Na sala de controle, eles finalmente encontram um vídeo de Fred explicando o que está acontecendo. No vídeo, ele diz freneticamente à Victoria que o nascer do sol está matando pessoas em todo o mundo. Até agora, quase todos na Ásia já morreram e mais pessoas estão sendo mortas a cada segundo. Fred e a tripulação estão indo para um bunker em uma ilha próxima, onde a luz do sol não pode chegar. Arman e Victoria não perdem tempo, empacotando suprimentos e retornando ao submarino. Depois que a tripulação é informada do que aconteceu, eles seguem para a ilha mais próxima, onde fica o bunker seguro. Um pouco depois, eles chegam à costa, mas ao atracar o submarino, eles veem outro submarino gigante surgir a poucos metros de distância. O grupo fica maravilhado quando um grupo de soldados sai do submarino. O capitão conhece Arman e descobre o que está acontecendo no mundo. Nenhuma pessoa pode ser vista do lado de fora da costa, então eles presumem que todos já estão dentro do bunker. Os grupos decidem dar as mãos para chegar ao fundo daquela situação. De repente, o telefone via satélite de Victoria recebe uma mensagem. É um vídeo de Fred correndo para o bunker. No fundo, centenas de pessoas estão correndo abraçando seus entes queridos. Os soldados se separam em grupos e vão para a cidade em busca de sobreviventes. Arman, Victoria e o comandante também saem para procurar o bunker. Quando eles finalmente chegam a uma parte mais populosa, eles começam a ver cadáveres. Como os corpos não têm ferimentos visíveis, exceto por línguas queimadas, parece que todos eles entraram em combustão interna e tiveram uma morte horrível. Seguindo a trilha de corpos, eles chegam a uma igreja cheia de mais pessoas mortas, que morreram abraçando seus entes queridos ou orando a Deus. Justo quando Victoria está prestes a perder a esperança de ver seu noivo novamente, um soldado informa o comandante sobre um homem que encontraram no banco. É revelado que um homem se trancou dentro de um cofre no banco e conseguiu sobreviver. No entanto, seu corpo está frito por dentro e ele não tem muito tempo de vida. Arman pergunta a ele onde fica o bunker, mas recebe uma resposta vaga. Por fim, o comandante atira no homem por misericórdia. Ele fala com o chefe e os dois decidem voltar ao submarino nos próximos 30 minutos. Arman e Victoria têm esse tempo para procurar Fred ou serão deixados para trás. Victoria de repente reconhece o lugar no vídeo que Fred enviou para ela e dirige para o bunker com Arman. De volta ao banco, um grupo de soldados começa a embolsar pacotes de dinheiro. Eles são parados pelo engenheiro-chefe que entra no cofre com eles. De repente, a porta do cofre se fecha e é trancada automaticamente. Um soldado chamado Altan tenta ajudá-los do lado de fora, mas como ninguém sabe o código para abrir o cofre, eles certamente estão trancados. Altan tem que relutantemente deixar seus irmãos morrerem e retornar ao submarino. Ele começa a odiar Arman e seu grupo, culpando-os pela morte de seus amigos. De volta à praia, Hannah recebe um sinal em seu telefone e encontra uma notícia sobre essa crise. Na notícia explica que a polarização do Sol muda de direção a cada 11 anos. Nas últimas mudanças, a magnitude vem diminuindo gradualmente. A mudança mais recente pode ter causado uma mudança e irradiado uma grande quantidade de energia, o suficiente para matar todos os humanos e todos os organismos vivos na Terra. O artigo tem muitas terminologias inexplicáveis e palavras vagas que Hannah supõe que seja porque a pessoa que a escreveu estava com muita pressa. Um pouco depois, Arman e Victoria finalmente chegam ao bunker e correm para dentro apenas para descobrir que as grossas paredes não mantiveram as pessoas seguras. Muitas pessoas estão mortas no chão, o que deixa Victoria muito nervosa e triste. Ela prende a respiração até que finalmente vê o cadáver de Fred no chão e explode em lágrimas. O telefone dele está ao lado dele, onde ele gravou a última mensagem para Victoria. Nessa mensagem, ele está feliz por estar seguro porque o Sol nasceu há 5 minutos e ninguém está morto ainda. Segundos depois, ele começa a gritar de dor e morre. Enquanto seus gritos ecoam pelas paredes, Arman luta para pausar o vídeo. Por fim, ele quebra o telefone por frustração. Victoria nem tem tempo suficiente para dar a ele um enterro adequado antes de dirigirem de volta às docas. Quando eles chegam lá, o submarino já está fechado e pronto para descer. O comandante não os quer dentro, mas o chefe ordena ao contrário. O grupo logo percebe que a única pessoa do lado deles é o chefe e o resto dos soldados os odeia. Eles são solicitados a limpar os banheiros e ficar longe da vista de todos se quiserem permanecer seguros. Conforme eles estão se instalando, o submarino começa a se mover agressivamente. Os soldados entram em pânico porque ninguém sabe qual é o problema. Além disso, o engenheiro-chefe morreu mais cedo no banco e o grupo não possui um engenheiro qualificado. De repente, Arman reconhece que o problema está na hidráulica do submarino e a conserta. O chefe, impressionado com suas habilidades, faz dele um engenheiro-chefe. O comandante não está feliz com isso, mas não vai contra a decisão do chefe. Mais tarde, o grupo está limpando os aposentos como ordenado. Mesmo em tempos de crise, eles brincam e tentam se sentir melhor. A diversão é interrompida quando Altan vem verificar como estão e os atinge com vários insultos. Quando o grupo resiste, ele agride Benson. Já visto o suficiente, Victoria vai até o chefe e conta como eles estão sendo tratados como assassinos. O homem promete garantir a segurança deles antes de mandá-los embora. Enquanto isso, nos alojamentos, Altan secretamente bebe álcool com seus amigos. Eles procuram comida enlatada e descobrem que elas desapareceram. Altan, bêbado, presume que foi Victoria quem o roubou e começa a ameaçá-la. Ele é parado pela oficial de operações Olivia, que também é a filha do chefe. Altan não para por aí e acorda todos os soldados para se rebelarem contra Arman em seu grupo. Ele exige que o chefe os expulse do submarino conforme o desejo da maioria. O chefe pede severamente a ele para parar de causar problemas e fica bravo com ele por beber quando não é permitido. Além disso, os soldados estão impedidos de levar produtos enlatados para os alojamentos, o que deixa Altan ainda mais em apuros. Arman então se apresenta para pedir desculpas e acalmar a todos. Ele explica que eles precisam um do outro para sobreviver porque podem ser os únicos humanos vivos no planeta. Seus comentários sábios fazem o comandante mudar de opinião sobre Arman e seu grupo e ele começa a confiar neles. Félix, que ainda está nos alojamentos, vê um soldado carregando uma granada de mão descuidadamente. Ele entra em pânico e corre rapidamente para contar a todos sobre isso. O chefe e o resto do grupo correm para os alojamentos e encontram um homem sorrindo olhando para a granada. A morte de sua família em casa tirou o melhor dele e o que era mais importante, tornando ele totalmente irracional. Ele acha que todos no submarino devem morrer para que possam começar uma nova vida com suas famílias no céu. O chefe tenta seu melhor para argumentar com ele e acalmá-lo, mas nada funciona. Como último recurso, ele entra na sala e fecha a porta atrás dele para salvar os outros. A granada explode e tanto o chefe quanto o soldado morrem na explosão. Segundos depois, os soldados começam a consertar os danos causados pela explosão. Tudo parece irreparável, exceto por um buraco singular no piso da sala de controle. Não importa o quanto Arman tente, a pressão da água não deixa o metal ficar para cobrir o buraco. A única maneira de resolver isso é fechá-la pelo lado de fora. Olivia se oferece como voluntária para ajudar Arman na missão, embora ainda esteja emocionalmente estável após a morte de seu pai. Eles nadam para fora e alcançam a área de impacto. Arman solda um metal para cobrir o buraco enquanto Olivia segura uma lanterna para uma melhor visão no escuro. De repente, um peixe a ataca fazendo-a perder um colar que foi o último presente de seu pai. Ela nada para recuperá-lo, mas perde o submarino de vista no processo. Quando Arman percebe que ela está desaparecida, ele vai procurá-la. Os dois se encontram, mas têm problemas para voltar ao submarino novamente. Felizmente, o sistema elétrico do submarino é consertado e eles seguem as luzes para voltar para dentro. Antes de encontrar os outros, Arman pede a Olivia que esqueça o que aconteceu para que ela não tenha problemas. Lá dentro, todos estão aliviados por vê-los em segurança. O buraco foi consertado e o nível da água dentro do submarino diminuiu. Na noite seguinte, eles chegam à base do exército para estocar suprimentos e descobrir mais sobre o que aconteceu com o sol. Benson não recebe nenhuma tarefa, então ele sobe à colina para ter uma visão da cidade. Ao finalmente chegar no topo, ele vê um incêndio tomando conta da cidade. Tudo está acontecendo tão rápido que ele mal consegue acompanhar quem ele é sem a sua família. Eventualmente, ele perde a vontade de viver. Enquanto isso, o comandante e os outros entram na base e encontram seus colegas mortos na sala de emergência. Olhando em volta, eles percebem que os soldados estavam tentando pensar em um plano de fuga antes de sua morte. Eles dão a todos os soldados mortos um enterro digno antes de procurar na base por itens que possam ser úteis. Um tempo depois, enquanto Altan e Olivia estão coletando comida, ele percebe que tudo perdeu o sabor. É quase como se a luz do sol sugasse todos os nutrientes da comida. Antes de pesquisar mais sobre isso, eles ouvem um barulho e saem para verificar quem é. Em outro lugar, Victoria e Benson estão procurando por remédios e vitaminas no centro de saúde da base do exército. Benson pega secretamente o comprimido e o toma para ficar chapado. Ao mesmo tempo, Felix está dentro do submarino com Arman falando sobre sua vida antes de tudo. Ele menciona uma lanterna prateada que perdeu no submarino e vai até os aposentos para procurá-la. De repente, ele vê uma pessoa estranha no submarino. Como ele e Arman eram os únicos que deveriam estar nos aposentos, ele segue a pessoa de perto. Logo, os soldados se juntam a ele e o episódio termina, quando eles finalmente cercam essa pessoa estranha. Se querem a parte 2 desse vídeo, deixem nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.